Bolsonaro faz ameaça de guerra em referência às falas de Biden. Apagão no Amapá deixa moradores sem luz por vários dias. Anvisa suspende testes da vacina Coronavac e depois volta atrás. Eu sou Raquel Lopes e esses são os fatos da semana. O presidente Jair Bolsonaro voltou a causar polêmica. Na terça-feira, ameaçou entrar em guerra contra os Estados Unidos. A fala foi uma indireta ao presidente eleito, Joe Biden, que prometeu impor barreiras econômicas ao Brasil caso o país não acabe com as queimadas na Amazônia. Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil? E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo, ninguém tem o que nós temos. Já acabou, Jéssica? Tomara que não seja com esse exército. A Justiça Federal do Amapá determinou o pagamento de mais duas parcelas do auxílio emergencial aos moradores do Estado. A medida foi tomada para reduzir o impacto econômico aos moradores que estão desde o dia 3 de novembro passando por um apagão que atinge a maior parte das cidades. São cerca de 700 mil pessoas prejudicadas. A Anvisa decidiu suspender os testes da vacina chinesa Coronavac na segunda-feira. A agência argumentou que seria por causa de um evento adverso grave. O Instituto Butantan, que coordena os estudos da vacina no Brasil, rebateu a agência e negou que a morte de um dos voluntários tenha acontecido por causa da vacina. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi suicídio. Os testes foram retomados na quarta-feira. Os desdobramentos desses e outros fatos relevantes você encontra no site ou aqui no canal do Poder 360. Inscreva-se e receba as notificações dos nossos vídeos. Eu sou Raquel Lopes. Até a próxima semana.